Você está passando Grandes provações Dizendo que nada Vai conseguir Está ouvindo voz A dizer que não Você não tem solução É mentira Mentira Meu Deus Não te esqueceu Seu amor não se acabou Seu poder jamais se limitou Não, ainda não é o fim O inimigo muito tempo Te ilusou Te deixou sozinho Quase sem vida E quando você foi pedindo socorro O suicídio Ele mostrou Mas creia, irmão Cristo é a solução Teu Deus Teu Deus Não te esqueceu Seu amor não se acabou Seu poder jamais se limitou Não, ainda não é o fim Não, ainda não é o fim Tanta coisa errada Você já cometeu Não, ainda não é o fim Agora as consequências Você sofre Pecando magoou O coração de Deus Mas não se entregue não Você tem caridão Você tem caridão Teu Deus Não te esqueceu Seu amor não se acabou Seu amor não se acabou Seu poder jamais se limitou Não, ainda não é o fim Jesus diz Não, ainda não é o fim Não, ainda não é o fim É grande Tu relenda Que cada dia estou Mais perto do celeste Lá em que morar eu vou Mais perto dos amados meus Mais perto dos amados meus Na casa paternal Na casa paternal Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Perto eu estou Do eterno lar Em que morar eu vou Em breve vou partir Para onde não há dor Para onde não há dor Prazer em fim do gopro E com Cristo meu Senhor Eu sempre quero estar Eu sempre quero estar Ao lado do teu Senhor Até que eu possa descansar Naquele lar de amor Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Todo eterno lar Todo eterno lar Em que morar eu vou Em que morar eu vou Quando eu chego aqui Nesta casa Nesta casa E dobro os meus joelhos Para orar É como se estivesse Na madrugada A sós com meu Jesus A conversar Eu sinto o meu corpo Todo estremecer Eu não suporto E as lágrimas começam A correr Sinto o poder De Deus a operar Sobre mim Coisa Coisa que só aquele Que tem Jesus Pode sentir Aqui as horas passam E eu nem sinto Pois fico só ligado No meu Senhor Pela fé Vejo Jesus Pra mim sorrindo E dizendo Nada tema Contigo estou Eu sinto Eu sinto o meu corpo Todo estremecer Eu não suporto E as lágrimas Começam a correr Sinto o poder Sinto o poder De Deus a operar Sobre mim Coisa que só aquele Que tem Jesus Pode sentir Eu sinto o meu corpo Todo estremecer Eu não suporto E as lágrimas Começam a correr Sinto o poder Sinto o poder De Deus a operar Sobre mim Coisa que só aquele Que tem Jesus Pode sentir Coisa que só aquele Que tem Jesus Pode sentir Conselho Música 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 Senhor Tu sabes Se alguém me censura Senhor, me fizestes Uma nova criatura Senhor, tu sabes Que ninguém é perfeito Mesmo em fraquezas Tenho andado direito Eu pertenço a um povo Escolhido de Deus Fui comprado com sangue Hoje sou filho seu Muita gente quer ver Do crente a queda Quem for justo atire A primeira pedra Em momento de angústia Eu me sinto tão só Oprimido eu digo Não ser crente é melhor E falo em desistir Com o peso da cruz Mas uma força me alegra Quando penso em Jesus O sofrimento não virá Além das nossas forças O Senhor não permitirá Que eu me afogue neste mar Tens achado razão Para teu pobre ser Ou estás vivendo Apenas por viver Tens paz no coração Já tens a salvação Se não tens Se não tens é tempo É tempo de buscar Será que tens alguém Pra confiar Nas horas mais difíceis De viver Se não tens Ou chorar Ou choras tu então Em profunda solidão Amigo Jesus Cristo É a solução Ele te estende a mão E quer te socorrer Ele quer te abraçar É só você querer Um verdadeiro amigo Um verdadeiro amigo Nele você pode ter Não há mais porquê viver Sozinho assim Que tanto sofrer Já não acreditas mais Que possa existir Que possa existir Alguém Que te dê paz Eu posso te dizer Jesus Cristo tem poder Ele pode e quer te dar Razão pra viver Ele te estende a mão Ele te estende a mão E quer te socorrer Ele quer te abraçar É só você querer Um verdadeiro amigo Nele você pode ter Não há mais porquê Não há mais porquê viver Sozinho assim Ele te estende a mão E quer te socorrer Ele quer te abraçar É só você querer Um verdadeiro amigo Um verdadeiro amigo Nele você pode ter Não há mais porquê viver Sozinho assim Um verdadeiro amigo Um verdadeiro amigo Se chama Sim Que chama O pecador A Jesus Que salva e ama Vem agora Sem temor Deixa entrar O rei da glória Vem te mesmo O pecador Quem é este rei da glória Quem é este rei da glória É Jesus o teu Senhor Para o mundo e o pecado Para o mundo e o pecado É um lugar Mas Jesus' ressuscitado Tu não podes abrigar Tu não podes abrigar Deixa entrar O rei da glória Em ti mesmo, pecador Quem é este rei da glória? É Jesus, o teu Senhor Hoje é dia aceitável Para vires te entregar A Jesus, que é minha amada Quer e pode te salvar Deixa entrar o rei da glória Em ti mesmo, pecador Quem é este rei da glória? É Jesus, o teu Senhor É Jesus, o teu Senhor Inclina, Senhor, os teus ouvidos E atende a minha súplica Vem, Senhor, eu estou aflito Socorre o teu servo Que comigo fica Peço-te de todo o meu coração Confadece-te de mim, Senhor Podes me dar a consolação Poderoso és tu, oh Deus de amor Escuta-me, Senhor A minha oração Pois digno eu não sou Do teu favor Mas ouve a minha lamentação E faz-me útil Em teu amor Amém 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 Não estás sozinho, contigo está o Senhor, clama por Jesus, que Ele é fiel, é o consolador, na aflição cruel. Eu insisto, estás sempre orando, sem olhar para trás, Jesus venceu as lutas, por certo vencerás. Tua alma está ferida, o coração aflito, o teu sofrer é grande, maior é Jesus Cristo. Tu estás sendo provado, ao lado está Jesus, garantindo a tua vitória, leva a tua cruz. Clama por Jesus, que Ele é fiel, é o consolador, na aflição cruel. Eu insisto, estás sempre orando, sem olhar para trás, Jesus venceu as lutas, por certo vencerás. Hoje, comemoramos, o teu dia pastor, na igreja és o anjo. É enviado do Senhor, e apacentas as ovelhas, do afrisco de Jesus, com cajado, óleo e lágrimas, e a pesada cruz. Muitas vezes angustiado, e mal compreendido, por um conselho dado, a um crente quase vencido. Então chega o momento, de tristeza e desprazer, lembra-te de quem te ungiu, Ele vem te socorrer. Muito obrigado, meu Deus te digo, por esta igreja, aqui na terra. Pelo pastor, que é meu amigo, subir com a igreja, Ele espera. Irmão, ame ao seu pastor, ore entregando a Deus, de Jesus é o emissor. Com Ele vamos para o céu. Amém. Amém. Quero dedicar-me a Ti, Senhor Quero ser o instrumento vivo em Tuas mãos Usa-me conforme o Teu querer Faz-me andar em Tua direção Purifica o meu coração Quero ser, sim Quero ser, ó meu Senhor O instrumento vivo em Tuas mãos Quero ser, sim Quero ser, ó meu Senhor O certo sangro e limpo de Coração Quero te sentir bem junto a mim Moldando toda a minha vida, ó meu Deus Que o meu querer seja o Teu querer Que sempre os pensamentos meus Se voltem aos mandamentos Teus Quero ser, sim Quero ser, ó meu Senhor O instrumento vivo em Tuas mãos Quero ser, sim Quero ser, ó meu Senhor O servo santo e limpo de Coração Quero ser, sim Quero ser, ó meu Senhor Um instrumento vivo em Tuas mãos Quero ser, ó meu Senhor Quero ser, ó meu Senhor Um servo santo e limpo de Coração 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 Um servo santo e limpo de Coração